Existia alguma luz além da que eu escondia Mas houve o sol por trás da minha verdade Algum outro papel de poesia Ninguém via Ou talvez fosse só eu que não devia Trilhar tão longe assim da realidade Sorrir pra lua no final de tarde Tão perto de saber onde chegar Nem percebi que já teria que voltar Já aqui não há astros no céu pra procurar Já aqui não há meia escuridão Já aqui não há sonhos incertos pra sonhar Já aqui nem mais pouca ilusão Nostalgia Por cima de outros dogmas Eu ia O vento vinha contra a minha vontade Será que era só eu não percebi E ao fim do dia Tão certo de chegar em algum lugar Nem percebi que já era hora de voltar Já aqui não há Já aqui não há astros no céu pra procurar Já aqui não há Pela escuridão Já aqui não há Sonhos incertos pra sonhar Já aqui nem mais Já aqui não há Eu vou atrair Já aqui não há Conheci nação Carar